Fala galera, Eduardo Azeredo começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador. O vídeo de hoje é rapidinho, só pra lembrar vocês de uma coisa que a gente não pode perder. 9 do 7, Brasília, todo mundo lá. Eu já tô com a minha passagem comprada há um tempão, vou chegar lá no dia 8, vou ficar lá até o dia 11, vou aproveitar ter uma instrução lá do curso de defesa armada para motociclistas, aproveitando aí, né? Quem quiser fazer, já entra em contato, já agenda para fazer o curso comigo lá em Brasília, o Polon vai fazer inclusive. Então, oportunidade imperdível, não dá. No ano passado foram mais de 5 mil pessoas lá lutando pela liberdade de acesso às armas. Esse ano vai ter muito mais gente com absoluta certeza, Polon fazendo um esforço sobre-humano aí para movimentar atiradores e entusiastas do tiro, pessoas que queiram usufruir do seu direito de liberdade. Então, vai estar todo mundo lá, não dá pra perder. Então, galera, ainda dá tempo. Não conseguiu comprar passagem? Vai de ônibus, vai de moto, vai de carro, junta a galera. Tem carreatas saindo, ônibus saindo de vários lugares do Brasil. Então, todo mundo lá em Brasília para continuar essa luta que não está nem perto de terminar, infelizmente. Tem muita batalha aí pela frente e o esforço de cada um de nós é fundamental, é necessário. E a gente se vê lá. Tchau.